Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vai fixar tese sobre multa decorrente de agravo interno inadmissível ou improcedente. Foram afetados quatro recursos especiais para julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como tema 1201 na base de dados do STJ. A questão submetida a julgamento diz respeito à aplicabilidade da multa prevista no artigo 1021 do Código de Processo Civil quando o acordo recorrido baseia-se em precedente qualificado, bem como a possibilidade de se considerar manifestamente inadmissível ou improcedente, ainda que em votação unânime, agravo interno cujas razões apontam a indevida ou incorreta aplicação de tese firmada em sede de precedente qualificado. A Relatoria dos Recursos é do ministro Mauro Campo Belmarques, que explicou que nesses casos o agravante pode ser condenado a pagar ao agravado uma multa de 1 a 5% do valor atualizado da causa. A peculiaridade da discussão, segundo o relator, é a aplicação ou não da tese fixada quando o acordo recorrido se baseia em precedente qualificado. Além disso, o ministro ressaltou que também deverá ser ponderado o cabimento da multa mencionada quando se alega, em agravo interno, a indevida ou incorreta aplicação de tese firmada em precedente qualificado. Até que o julgamento ocorra, estão suspensos os recursos especiais e agravos em recursos especiais que discutam a mesma matéria e estejam em tramitação na segunda instância ou no STJ.